E hoje eu acredito que com um olhar diferenciado do poder público, no reconhecimento dessas pessoas enquanto agentes colaboradores para a preservação do meio ambiente, mas não é só nisso que nós queremos ficar. Ontem, ainda quando eu conversava com as meninas, eu disse que nós precisamos olhar para os catadores com um olhar humanizado, como pessoas que já colaboram com a preservação do meio ambiente, mas que nós, enquanto poder público, precisamos trazer essas pessoas para a inclusão social e dar oportunidade dessas pessoas de serem capacidadas de aumentarem a sua renda familiar e de estarem cruzo no mercado de trabalho. E ver isso, Tony, não apenas passar e virar o rosto para os catadores, mas tratar vocês com a importância que vocês têm, enquanto pessoas que trabalham, que tiram desses resíduos, o sustento da família de vocês. E o compromisso das CEAS hoje é tentar amenizar um pouco mais, buscando condições junto ao governo do Estado, apresentando a minuta da lei, como a gente já encaminhou para a Casa Civil. Nós já solicitamos para fazer essa conversa, tanto com a Casa Civil, quanto com o governador Confúcio, que tem um olhar muito especial para as pessoas que mais precisam do Estado. E nós vamos já fazer uma indicação para a criação do comitê interestadual. Isso é o compromisso das CEAS. Nós conversamos. Não seria interessante criarmos esse comitê pelas CEAS, porque abrange outras secretarias. Então, a sugestão, nós vamos encaminhar para que se crie, ou pelo gabinete do governador, ou pela Casa Civil, mas nós vamos encaminhar. Isso é um compromisso das CEAS hoje aqui com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.